Siga na direção noroeste na servidão Nossa Senhora do Carmo em direção a rua São Cristóvão. Siga na direção sudeste na servidão Nossa Senhora do Carmo em direção a rua da fonte e depois vire à esquerda na rua da fonte. Em 150 metros, vire à direita na rua São Cristóvão. Em 150 metros, vire à direita na rua São Cristóvão. Vire à direita na rua São Cristóvão e depois pegue a rampa de acesso à esquerda para BR-282. Pegue a rampa de acesso à esquerda para BR-282. Em 400 metros, use a faixa da direita e pegue a saída uma em direção a gastronômica Gastronomique Rout. Use a faixa da direita e pegue a saída uma e depois curva acentuada à esquerda para permanecer na avenida Almirante Tamandaré. Curva acentuada à esquerda para permanecer na avenida Almirante Tamandaré. Mantenha-se à esquerda para permanecer na Avenida Almirante Tamandaré e depois vire à esquerda na Rua Álvaro Tolentino. Continue na Rua Álvaro Tolentino por 800 metros. Use a faixa da direita para virar a direita. Em 400 metros, use a faixa da direita para virar a direita. Use a faixa da direita para virar a direita e depois vire a direita. Siga para o oeste. Siga na direção oeste na BR-282. Em 3 quilômetros, use as duas faixas da esquerda e pegue a saída em direção a BR-101 Sul, Tubarão. Frio, vento e chuva, estou aí, não é? Sim. Pega a Avenida Governador Ivo Silveira e depois vire à esquerda para permanecer na Avenida Governador Ivo Silveira. Vire à esquerda para permanecer na Avenida Governador Ivo Silveira. Vire à esquerda para permanecer na Avenida Governador Ivo Silveira. Vire à esquerda para permanecer na Avenida Governador Ivo Silveira e depois vire à esquerda para permanecer na Avenida Governador Ivo Silveira. Vire à esquerda para permanecer na Avenida Governador Ivo Silveira e depois vire à esquerda para permanecer na Avenida Governador Ivo Silveira. Vire à esquerda para permanecer na Avenida Governador Ivo Silveira. Vire à esquerda para permanecer na Avenida Governador Ivo Silveira e depois vire à esquerda para a manhã before est encerse. Influidão e em direção à Avenida Governador Ivo Silveira e Pronto Márida что tem de guardar para permanecer na Avenidapción em direção vor a majeira que vá e desajuste. Dois pé, tem um encercoho para permanecer na Avenida Governador Ivo Silveira, você needs e trope de elevator parte localização, Sandro Pásilá teua nasour digestão e depois 5 minuto Buddhism Yeah, visite Barínica calories e de porf снимagem na Avenidałby BelândettaVEira Roll ancestors TEDR Tá 20 reais agora o alfabeto Ah é, mano Até o blog que eu achei ali hoje Vai Uma engarrafa Uma engarrafa Mas é, é uma velha capa de vela O que? É aquele que já estava, cabo de vela e vela Mas tudo estava coletivo Cessor de vocação? Cessor de vocação Cessor de vocação Então, com o alfabeto Então, com o alfabeto O alfabeto O alfabeto Pela O alfabeto O alfabeto O alfabeto Siga na direção norte para a avenida Presidente Kennedy e depois vire à esquerda na avenida Presidente Kennedy. Siga na direção norte para a avenida Presidente Kennedy. Você está online novamente. Seu trajeto pode ser afetado por alerta severo de Vendaval. Leonardo, o que é Vendaval? É o vento. Em 400 metros, vire à esquerda depois de Estúdios e Calçados, à esquerda, para Rua 2. Eu acho que é disponível, entendeu? No caso, não vai ser para ela, vai ser para o visitante legal, no caso mesmo. E vai usar o benefício da Vendaval também como possibilidade. Aí no caso, vamos esperar ela ficar de maior. Não faz o mesmo, vai ser contato do benefício dela, mas como ela é menor, não se faz com a menor. O representante legal vai ter o possibilidade de contato do INSS dela, então é um representante legal mesmo. Para quem recebe o Vendaval, quanto para quem recebe algum benefício do INSS, como pensão, ou aposentadoria. É isso mesmo, pessoal. Alguns bancos já estão oferecendo o empréstimo consignado do Vendaval e INSS para representantes de menores de idade. E vamos te contar tudo aqui nesse vídeo. Posso ver, posso ver, Leomardo. Não, Laura. Não, não mexe. O que é, Vendaval? Não sei o que é assim. Siga na direção oeste, na Avenida Presidente Kennedy. Você está online novamente. Seu trajeto pode ser afetado por alerta severo de Vendaval. Vendaval, é muito forte. Mas as financeiras aí, a gente não faz. É, não. A senhora não, a foto que eles são com a patroa. Faz a patroa mais grande da... Não, calma, fica balançando. O que é, Vendaval? Não, não está balançando muito. Então, mas aí o que é que faz? Aí tem que chegar. Não, comecei essa história, agora vou... A palavra é normalmente usada como de escritor em... Encontrei estes resultados. É? Aqui estão alguns resultados. Aí pega eles, vem uma foto. O Pasco já pega aí os... É, 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 é. O Pasco é ele, que é um cão em redução. Encontrei estes resultados. Agora eles pegam para pagar a cirurgia para o meu moito aí. É, 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 é. O que você faz isso de dar uma cirurgia para o meu moito aí? Eles podem fazer o que eles quiser na hora de falar lá, porque é deles, tá vendo? É, não tá velho, não tem ninguém ainda ver. É. Só, todos os alertas tiveram. É, não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso. E aí a gente para mostrar que eles... É, não faz isso. É, não faz isso. A cidade não é possível, porque você não está ganhando o balanço. É, não faz isso, não faz isso. É, não faz isso. Vamos ali procurar, acho que o que é disponível. Vamos ver qual que é a mais confiável. Não, não faz isso, não faz isso. É, já antes de passar... Use a faixa da esquerda para virar à direita e acessar a avenida Governador Ivo Silveira. Use a segunda pista mais à esquerda para permanecer na avenida Governador Ivo Silveira e depois use a faixa da direita para pegar a rampa de acesso para a BR-282. Continue na BR-282 por 800 metros. Em 500 metros, pegue a saída 2 em direção à rua São Cristóvão. Pegue a saída 2 e depois pegue a rua São Cristóvão. Pegue a rua São Cristóvão e depois vire à direita na servidão Nossa Senhora do Carmo. Vire à direita na servidão Nossa Senhora do Carmo. Em 300 metros, seu destino estará à direita. Esse é o nosso site. Seu destino está à direita Seu destino está à direita